Estou aqui para mais uma partida de KOF DUTCHO KOF DUTCHO E vamos matar geral ai, que nós estamos babados E aí galera, estou aqui para mais um vídeo galera E como vocês me pediram ai para trazer partida ranqueada Eu estou trazendo, trazendo partida ranqueada Mas estou jogando tão bom, tão bom que a galera está dizendo Que nem eu que estou postando esse vídeo no youtube 0-2 Estou jogando tão bom assim Aí pediram para me trazer partida, melhores momentos que eu Estou trazendo ai, as partida ai Partida ranqueada Só que eu vou trazer galera, mais melhores momentos Entendeu? Tipo é... Eu gostei A galera também gostou dos mais melhores momentos Eu trouxe essa partida aqui para provar Que é eu que estou jogando mesmo A galera eu gosto de falar Eu gosto de falar porque eu gosto mesmo E galera eu estou com um DIN ai sem jogar E eu acho que nem rodou a boiar nessa partida Se está aqui no youtube é porque eu dei boiar Se está aqui no youtube é porque eu dei boiar Se está aqui no youtube é porque eu dei boiar Se... Eu não vou colocar o meu canal Rapaz, poxa Me respeita É, eu estou meio que ruim É, parei um DIN ai Um pouquinho Um pouquinho Olha Macaxe Olha Macaxe Eita Vou fazer isso ai que eu só acabei 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 Tô indo Acabei Você é doido Eu estou dando capa Estou, estou Uma macaxe Não estou dando capa demais Doido Eu parei esses dias Ai 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 É Eita Esse dia Esse dia eu to meio que ruim galera, na movimentação, no capo, na caixa, naqueles com a bombinha aqui não, agora eu to já errei quantos paus saem na canoa ... ... junto e a respeita rapaz então aí quero que eu tava falando mesmo, eu até senti aqui com 27% aqui na Tapa Ana, os cara aqui só tem morro demais, eu tava falando, 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 enfim, macaceira, uma coisa grande e que eu tô falando, ai miserável, tá falando, eu tô meio que ruim, olha, tô meio que ruim na movimentação, eu parei uns dia aí galera, eu parei porque, eu parei, eu parei, enfim, eu parei uns dia aí, aí, agora eu voltei com tudo, ó, cadê que tava? Ah tá aqui né, eu senti em conta, toma mala cala, não tomou não, fiz macaceira não, mas, eu vou voltar com tudo aí e tudo mais galera, então, eu tomei deendução ainda é que eu parei uns dia, mas eu vou voltar com tudo, então, enquanto, não tem ninguém ainda, o larai eu, eu vou cair fora daqui aí eu tô meio que ruim ainda mas vou tentar melhorar porque a a a a a aí fala bom e agora agora eu tô raiz rei com quatro canolas que tá em ruim do HDB enfim eu vou treinar aí galera para trás e colocou um março e canado como estou falando, trazemos mais melhores momentos mais melhores momentos porque é que achar dessa roupinha assim mais, porque eu pregira outra roupa nada, essa roupa nada é mais ou mais, e aqui é, eu traje mais melhor momento, a galera gostou, tem caralho ali, o cara está de lampar, olha aí, eu, 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 eu eu coloco pro play do j5, porque quem me deu esse nome é isso é a galera, a galera fala direto nossa, eu perguntei, sei lá que eu jogo, falo que joga no j5, aquele j5 2016, trava pra caceta eu falo que joga, ai ele remejei e disse, nossa, tem um pro play do j5, ai por isso que eu coloco eu to tão bom que a galera tão perto que eu to rodando em um emulador, pra ter ideia eu era tão ruim assim também, agora eu to rodando com tudo galera, tô rodando com tudo, mas só que esse dia eu to com o chão, que é remo, eu vou chão, quer ferreiro? eu não vou morrer, eu não vou morrer do chão, eu não vou morrer do chão, eu não vou morrer do chão ai meu deus, ai, o que será? eu não me acho um jogador não, 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 é mais ou menos, né? fez da capa, fez da capa, fez da capa, tem uma organização, eu não respondo eu to recomendo, eu to falando pra caralho, mas parei de jogar um dinho ai, parei de jogar agora eu to com tudo isso também, vou voltar com tudo ai eu coloco pro play, outras coisas mais, pro play do j5, porque a galera, a galera fala que eu sou pro play do j5 eu não tenho celular igual meu, que o meu, meu j5 nem é o private, nem o pro, é o j5 o comum mesmo, o comum o j, o sm, o sm, o sm, o sm, o sm, é, é rumo pra cacete, e a galera pergunta como eu consegui esticar a tela é porque eles não tem como esticar a tela não, mas sei lá eu circo em um trampo da porra pra poder esticar a tela ai eu consegui esticar a tela e eu boto pro play oh cara vamo atacar, vamo atacar, vamo atacar, vamo atacar eu boto pro play tudo ai que galera? eu sei dar a capa toma, toma um capão eu dominei o capa desse celular aqui AMACAXE Eu dominei o capa de celular aqui, o capa de celular, eu dominei porque tipo assim, eu consigo dar a capa de celular aqui galera, é, muito treino e tudo mais, eu consigo dar a capa, agora vem a pessoa, comenta besteira aí, e se anima galera, se anima a galera, se a galera soubesse entrar, porque eu tenho pra trás, eu faço um trampo da porra aí, pra, poder mexer lá, rodar e tudo mais, pra revide pra galera aí, ele tá rodando lixo assim galera, mas tem que fazer um monte de bagulho pra ele rodar assim, e galera, eu, eu, não me enganço tão 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 bom não, eu sei dar a capa, e por isso, a galera me chama de pro play de rota 5, porque, tipo assim, pra dar a capa no celular aqui é uma, é uma complicança da porra, complicança, é difícil, rapaz, tô ralo na brincadeira, é difícil pra cacete, pra quem tem o celular desse, ai, 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 quem tem o celular desse aqui sabe galera, que, pra, 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 pra dar a capa no celular desse aqui é o, é o, é o, galera, hein, hein, venha, hein, vai lançar mesmo, olha, o, oi oi a capa, é difícil pra caralho pregar a mina no celular desse aqui tom, tom, tom e olha, eu dou o capa com facilidade,ogança, velho, pra, pra ver, então vou, ó, Um bom Levei o boiá ainda Trouxe o boiásão ainda galera E pra quem tem o celular desse Que sabe que não é fácil Não é fácil E eu tenho que trazer vídeo aí pra galera E tudo mais E deixa o like aí quem gostou E vai ter vídeo diretão Não prometo trazer vídeo Direto, direto, direto Direto assim um em cima do outro Mas vou trazer isso Falou galera